Eu estou perdido na noite Ao saber que perdi teu amor Querer como eu te queria Para ti eu não tive valor Faço noites e noites pensando Quando durmo começo a sonhar Quando acordo saio pelas ruas Como louco seu nome a chamar Quantas noites nas luz das estrelas Longos beijos de amor recebi Eu não era o amor do seu sonho Então para sempre a perdi O ciúme que mais me maltrata Ver com outro este amor que foi meu Sofro mais ao saber que este outro É mil vezes pior do que eu Quantas noites nas luz das estrelas Longos beijos de amor recebi Eu não era o amor do seu sonho Então para sempre a perdi O ciúme que mais me maltrata Ver com outro este amor que foi meu Sofro mais ao saber que este outro É mil vezes pior do que eu É mil vezes pior do que eu O que é o que é o que é?